Combater, despertar o poder, sua consideração sempre a me proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega as lutas e deseja-os a realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém dá roupa Sete-se-á, guerreiro das estrelas Sete-se-á, cada atribuiu Sete-se-á, unidos por sua força Sete-se-á, pega as lutas até vencer Pega as lutas e deseja-os a realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém dá roupa Sete-se-á, guerreiro das estrelas Sete-se-á, nada a temer Sete-se-se-á, unidos por sua força Sete-se-á, pega as lutas até vencer Sete-se-á, guerra baby Sete-se-á, guerra baby O que é o que é o que é?